E o Brasileirão 2020? Ah, a reportagem aqui montou um ranking, um ranking do VAR. É isso mesmo, um ranking do VAR. E qual é o objetivo desse ranking do VAR? É mostrar, segundo informações tiradas de todos os, digamos, os VARs que teve nos Jogos do Brasileirão, aqueles times que, digamos assim, foram mais beneficiados, entende o que a gente está querendo falar? Pelo VAR, né? Então, você passa na sua cabeça que você acha que deve ser o top 1, o top 2, o top 3, não. Mas vamos ver aqui, né? Ou seja, são aqueles clubes que tiveram mais mudança de decisão ao seu favor, né? E também contra, depois, após consulta a árbitro de vídeo. Ou seja, teve um lance, pum, vamos supor, um pênalti para o seu time. Aí, quer dizer, um pênalti que seria marcado para o seu time, entendeu? É isso. Aí o VAR foi olhar e, realmente, deu. O VAR deu o pênalti. Ou então, time que marcou um pênalti contra o seu time. O VAR foi olhar e, não, não foi pênalti, não foi. Estava lá, 3 micron de milímetros à frente, o dedão do camarada, é assim, né? Mas tem time que foi mais beneficiado, né? Bom, o VAR é o segundo ano que está no Brasileirão e é um dos assuntos mais comentados nesta competição. E será que o VAR realmente acertou em todas as situações que chamou o árbitro para olhar o monitor? Claro que não. A gente sabe disso que não. Porque existem ângulos para analisar melhor o lance, que às vezes nós não temos a imagem. Eles têm para fazer uma análise mais criteriosa. E depois a gente está julgando algo que a gente não tem condição de ver, mas que depois a gente vai ver o que eles viram. E a gente viu que, realmente, não foi nada daquilo, realmente, né? Estava errado mesmo. Bom, essa reportagem aqui foi feita para analisar essas situações do VAR, né? Bem, a reportagem não está avaliando se houve erro ou acerto do juiz após a consulta do VAR. Por quê? Porque o juiz é soberano nas suas atitudes. Mas estamos analisando aqui, sabe se teve clube que foi beneficiado e clube que teve prejuízo? Ou seja, eu vou botar para vocês aí uma imagem que vai mostrar qual é o time que, segundo análise aqui dos especialistas em todos os VAR que teve, o time que foi mais beneficiado, né, a seu favor, ou que teve alguma coisa contra que também foi beneficiado. Então, olho na tela aqui lá, vai tabela. Então, tá aí, ó. Olha só. Ah, eu sou sincero. Eu não pensava que o Flamengo estivesse no top 1, não. Não, não, não. Top 1, Flamengo, para ser ajudado? Não, não. Eu achava que o Flamengo era orca um cu. Ou seja, não tem concorrente à altura. Mas tá aí, tá em top 1 aí, né? Lógico, eu tô botando pilha aí. Eu sei que nos comentários vai descascar em cima de mim. Vai pilhar nos meus comentários aí. Bom, em segundo lugar tá o Inter, depois de Bahia, até de Paranaense. E eu não vou ler mais aí, vocês estão com essa tela aí na sua, verificando. Qualquer coisa, vocês dão uma pausa, analisem aí. E esses clubes é o ranking que teve mais situação contra e saldo favorável. Resumindo, o Flamengo, de total de sete consultas que o VAR teve em jogo do Flamengo, só teve uma consulta que foi contra o Flamengo e seis consultas que foram favoráveis. É isso que está mostrando o gráfico. A cor verde mais claro é a consulta contra. E a cor verde escura é a consulta que foi favorável. Aí depois vocês veem aí, o Internacional teve dez consultas ao VAR em seus jogos. Dessas dez consultas, três foram contra. E sete favoreceram ao time do Internacional. Não importa o quê, foi favorável ao Inter. Então o Flamengo teve sete consultas e seis favoráveis, ok? Então o Flamengo está em top 1 aí, o Bahia em terceiro lugar. E depois por aí vocês analisam a tabela, parem aí, viram aí a tabela. Qualquer coisa, vocês param aí, analisam, veem o time de vocês, como é que está. Se concordam ou não discordam, aqui nos comentários, ok? Não fui eu que fiz essa tabela. Essa tabela está rodando aí nos sites de reportagens de futebol. Então está aí, é algo que foi feito para mostrar que a situação, se muda ou se não muda, o destino de uma partida, aí um lance que envolve o VAR, que pode ser contra ou a favor do seu time, ok? A notícia aparece aqui, eu mando de volta para vocês aí. Valeu, galera! A notícia aparece aqui, eu mando de volta para vocês aí.